Com o coração repleto de gratidão, celebro mais um ano de vida. E agradeço primeiramente a Deus, que me guia e me sustenta em cada passo do meu caminho. Esse ano não foi apenas mais um ano, mas um período de conquistas significativas e aprendizados valiosos. Agora olho para o futuro com a esperança e o entusiasmo, confiante de que coisas maravilhosas estão por vir. A todos que fazem parte da minha jornada, meu sincero obrigado por estarem ao meu lado. E que possamos continuar a compartilhar muitos momentos felizes juntos.